Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje em mais um vídeo de bordado vou fazer mais um broche dessa vez da nossa bandeira do Brasil, porque a Copa do Mundo está chegando e eu vou fazer um pequeno broche para dar aquele toque a mais nas roupas e torcer também pelo Brasil. Eu já fiz o desenho com o lápis aqui em volta, fiz com a mão e com uma régua mesmo utilizando uma entretela e um feltro comum como base para o broche para prender e ficar mais firme. Então vamos começar eu já peguei uma agulha fininha e lembrando que eu uso sempre esses potinhos aqui essas linhas extras dos outros bordados para aproveitar as linhas de sobra, então pode ser uma linha comum, eu só uso uma linha só para prender as miçangas. Tá bom? Então vamos começar E bom, vou começar com a faixa branca aqui, eu já passei duas vezes a linha para ficar mais firme e agora sim vou de fato começar a colocar as miçangas com a agulha. Passo aqui, coloco uma miçanga, puxa e empurra com a agulha E agora para ficar mais firme eu vou passar novamente aqui a agulha, colocar, puxar e daí colocar outra miçanga. Esse processo é só para esse começo com essas miçangas canutilhos mais compridas. Então coloco aqui, puxa, volto aqui atrás, coloco a agulha, puxo de novo e pego outra miçanga E já fechamos a parte branca. Agora eu vou começar a parte azul, fazer aqui com miçangas aleatórias também. Bom, e agora para a parte azul eu vou pegar também miçangas aleatórias de um tom de azul mais escuro Mas eu vou colocar tudo de forma aleatória. Então passo aqui, pego uma miçanga, vou dar prioridade para tons de azul mais escuro Empurro com a agulha, empurro com a agulha e puxo Coloco, pego uma miçanga, puxo, empurro aqui e encaixo. E vou fazendo assim até completar o círculo E aí 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 Tchau. 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 E, bom, terminado A parte azul Branca e amarela Agora é só finalizar A parte verde E o broche estará pronto Claro que ainda vou dar uma finalizada nas bordas Assim como fiz nos outros vídeos Para dar um acabamento melhor Mas por enquanto é isso Então vamos à cor verde Tchau. 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 Bom e como vocês podem ver Só falta este pedacinho aqui Para acabar De fazer o bordado em si Depois eu vou só mostrar Como que eu finalizo atrás Vou tirar Recortar E fazer todo aquele processo De acabamento nas voltas Colocar o alfinete E o broche Da bandeira do Brasil E estará pronto Então vamos para Esta etapa final Música Lembrando que caso você tenha interesse em adquirir materiais para bordados Como agulhas, entretela, feltro, miçangas, até bastidores Eu tenho o meu link da Amazon que se encontra na descrição Lá você encontra diversos materiais para auxiliar no seu bordado E comprando por lá você ajuda a manter este canal Então é só conferir nos links abaixo E claro, se você tem interesse em adquirir ou este bordado que talvez ainda esteja disponível Ou qualquer outro bordado feito por mim Eu tenho a minha lojinha também que se encontra na descrição Tá bom? Então quase finalizando aqui Música Bom, e agora finalizado Eu vou soltar aqui em cima Rodar eu vou mostrar como que eu faço nó atrás Eu vou fazer bem simples Eu simplesmente passo em algum E prendo em alguma linha Que está aqui atrás Eu puxo e faço nó E eu faço isso duas ou três vezes Para ficar bem firme Então É só passar por alguma linha Que está atrás aqui Puxar a agulha E fazer um nozinho passando pela outra linha E puxar Puxa bem E é só cortar E está finalizado O bordado Com as miçangas da bandeira do Brasil Agora é só fazer o acabamento Aguardem E vejam os próximos passos Bom, e para o acabamento Agora só vou tirar Aqui do bastidor Está aqui Feito o bordado Agora só vou cortar Lembrando que sempre deixando esta parte maior Porque eu vou fazer Eu vou dobrar para dentro esta parte da entretela Para dar uma segurança maior na hora de cortar E fazer o acabamento Então deixe sempre a entretela branca maior E corte sempre esta parte do feltro Mais rente ao bordado Bem mais próximo aqui Esta parte branca deixe Bom, e agora Eu vou começar o processo de corte Vou fazer um corte bem grosseiro mesmo Com o formato da bandeira Com o formato da bandeira Mais retângulo Assim E agora eu vou deixar esta parte branca deste tamanho mesmo E vou cortar mais rente próximo a costura aqui Cuidado só para não cortar onde tem as linhas aqui Corta rente Mas cuidado sempre com as costuras E com as linhas Finalizado agora Você pode tirar um pouco do excesso Que nem tem aqui Ou aqui Cuidado para não cortar as linhas Pronto, agora está bom E agora eu vou fazer estes cortes em direção ao bordado Pronto assim Para poder dobrar para dentro assim E conseguir fazer o bordado ficar mais firme E agora eu vou passar a cola de silicone Caso vocês estejam procurando este tipo de material Também se encontra no link da descrição Vou passar a cola primeiramente nas bordas aqui E vou dobrar esta parte da entretela para dentro E agora é só fazer Dobrar para dentro a parte da entretela Assim Bom, e agora para colocar o alfinete Eu peguei este alfinete que contém três furinhos E diferentemente dos outros bordados Eu só estou costurando em volta assim Bem simples Não precisa fazer aqueles furinhos com a tesoura É só ir costurando para prender o alfinete no feltro E esta parte E esta parte é a parte que vai atrás Então só vai contornando assim Até terminar aqui e ficar bem firme E aí é só grudar a bandeira No... Neste feltro azul aqui Com o alfinete E costurar Que vai ser o próximo passo Então, por enquanto Só costurando aqui Até terminar e ficar bem firme o alfinete Bom, finalizado a parte do alfinete Eu fiz este pequeno Brasil Feito a mão livre mesmo Com três linhas E agora eu vou passar a cola Grudar o bordado E finalizar o alfinete Costurando nas laterais Bom, e agora finalizando Eu fiz esta costura Com três linhas molinê Em volta do bordado Pegando a parte azul Com a parte branca da entretela Bem simples Só ir contornando Para deixar mais firme E dar aquele acabamento mais refinado Para o broche Então é isso Estamos quase acabando E vocês vão ver Os clipes finais do broche Completamente pronto Bom, é isso Espero que tenham gostado De mais um vídeo Tutorial de bordado Desta vez com a bandeira do Brasil E lembrando que eu tenho A minha pequena loja De bordados Quem sabe este ainda esteja disponível Se não tiver Outros bordados estarão E também Se você tiver interesse Em fazer a sua encomenda É só mandar uma mensagem Para mim Nas minhas redes sociais Que se encontram Na descrição Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo